A Dona Tartaruga Como nós, como um coelho Ela corria por todo lado Não parava todo dia Mas houve um acidente O muro ela encontrou Quebrou todos os dentes Agora ela parou A Tartaruga Então pensou Como essa gente Eu correr nunca mais Porque esse dia Sem esperar Ela andando Encontrou Muito devagar Um bosque só de doces Um lago de sorvete Que quando ela corria Nunca tinha reparado E um lindo Tartarugo Encantado com quem ela vai casar A Dona Tartaruga Feliz agora é Ela é Ela é Andando devagar E comendo de colher É É É É É É É A Tartaruga Logo vai ter Tartaruguinhos Que felizes Hão de ser Porque um dia Sem esperar Ela andando Encontrou Muito devagar Um bosque só de doces Um lago de sorvete Comprou uma guitarra Pra cantar Como a cigarra Um bosque só de doces Um lago de sorvete Que quando ela corria Nunca tinha reparado E um lindo Tartarugo Encantado com quem ela vai casar Um lago de sorvete Um lago de sorvete Um lago de sorvete Um lago de sorvete Um lago de sorvete